A polícia militar prendeu uma mulher no bairro Alto das Mercês pela tentativa de homicídio contra dois homens. A suspeita teria efetuado disparos, alegando ter problemas comerciais com as vítimas. Por volta das 8h30 da manhã de hoje, recebemos denúncias de que no Alto das Mercês, naquele bairro, teria acontecido disparos de arma de fogo. A polícia militar compareceu ao local e verificou a veracidade dessas informações. Porém, as testemunhas que ainda se encontravam no local do fato, informaram que as duas vítimas dos disparos, que são dois homens, já estavam em atendimento no hospital. Nesse momento, a polícia militar deslocou o hospital, em contato com as vítimas e em contato com os familiares, e coletamos maiores informações e conseguimos verificar a autoria do fato, a autoria dos disparos de arma de fogo. Em contato com a autora, ela disse claramente, com precisão, que foi devido a um desentendimento comercial a princípio. E que o mesmo, além desse desentendimento comercial, teria entrado na casa dela e furtado alguns materiais que ainda não foram identificados. Essa, por enquanto, é a única informação que tivemos. Após receber denúncias anônimas, os policiais conseguiram localizar e prender a suspeita em uma residência. Ao chegar ao local, esse endereço aí, da denúncia anônima, conseguimos fazer com que a dona da casa concedesse a entrada, tivemos a revisão dela e foi verificado, vistoriado o local e realmente a autora dos disparos de arma de fogo estava no local tranquilamente. Ela foi conduzida agora à tarde para a delegacia de polícia, onde estão sendo feitos os trabalhos de praxe. A mulher presa já é conhecida do meio policial. Há muito tempo já, já tem uma grande passagem pela polícia militar, já foram conduzidas várias vezes, não é a primeira vez. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e, segundo informações da polícia militar, passaram por procedimentos cirúrgicos. As últimas informações que recebemos é que as duas vítimas passariam por procedimento cirúrgico, mas até o momento encontram-se fora de perigo de morte.